Logo depois da missa, o corpo do ex-prefeito foi levado para o jazigo da família. A gente vê aí as imagens do corpo sendo transportado do local onde estava sendo celebrada a missa pelo padre Tony Batista para o local do sepultamento, sobre o caixão, a pipa, símbolo das suas primeiras administrações. Ele foi enterrado sob aplausos no final da tarde e diante de muita comoção de todas as pessoas que acompanharam a trajetória política do ex-prefeito Firmino Filho, que tinha apenas 57 anos e que deixou uma marca registrada na cidade de Teresina. Aí estão as imagens da viúva no momento final de despedida, momento em que desce o caixão num triste dia para toda a cidade de Teresina. Quando o cortejo passou, a gente viu como foi toda essa comoção.